Impressionante, um acidente com uma motociclista que foi atingida por um carro, o capacete dela infelizmente se soltou, ela bate com a cabeça contra o chão e na sequência ainda o carro sai capotando, veja só as imagens. A Bruna tem as informações e os detalhes pra gente, Bruna. É isso mesmo, Buganza, esse acidente foi registrado em Capanema, na região sudoeste do Paraná, e impressiona pela gravidade ali do impacto. Essa motociclista, ela perdeu o capacete com a força da batida e o motorista do carro, inclusive, também capotou e atingiu um carro que estava estacionado. O motorista do carro consegue sair do carro, tirar ali com ferimentos leves, mas a motociclista de 34 anos, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ela chegou a ser socorrida com vida ainda, e ela foi transferida de helicóptero para outra cidade, em outro hospital, para tentar cuidar dos ferimentos. Foram múltiplas fraturas, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada dessa quinta-feira. A gente sente muito por essa notícia, é um acidente de trânsito muito grave. A gente vê pelas imagens como o capacete sai e essa motociclista fica, bate a cabeça ali, fica no chão, já muito ferida. Nossos sentimentos da família, uma mulher que estava casada, tinha uma filhinha pequena, a Simone, e ela, então, faleceu na madrugada desta quinta-feira, Puganza, infelizmente. Muito triste, Bruna, muito triste. Você colocou muito bem aqui os nossos sentimentos e toda a nossa equipe, a família, aos amigos, né? E o caso, ele vai ser investigado a partir de agora. Se eu tiver mais algum detalhe sobre o assunto, eu já aciono a Bruna. Agora...